Fala, galera! Beleza? Rafael Serra aqui. Estamos de volta pra mais um vídeo no nosso canal no YouTube. Sempre com ele, meu companheiro, aquele craque, craque do futebol virtual. Isso aí, o homem. Cheguei pra somar, mas tem que chamar alguém que soma de verdade, quem te ensina. Quem ensina a gente, tem que chamar o velhinho. Cadê o velhinho? É o Paranil, é o Paranil, o Ronaldinho, é o cara. É isso. Grande Ronaldo Spinelli, sempre aí ensinando a gente. Fala aí pra gente o que a gente vai fazer hoje. Conta aí, que eu tô ansioso pra saber. Hoje é assim que se faz. A gente vai aprender o cabeceio e o tempo de bola, que é uma jogada difícil, mas que é bem executada sem termina um gol. Hoje a gente teve o último jogo. É o tempo de bola, né? É o tempo de bola. É isso aí. Dessa vez, nesse vídeo, eu não vou ficar me gabando aí porque ele ganhou de mim, tomei bolada. Se vocês não viram, o último vídeo já vai dar um like, porque a bolada vale o like, não é? Vale o like e o desvio ali, aquela desviada, vale o compartilhado. Desvi do Romário na Copa de 94, todo o Brasil controlado. Vou te falar. Não vou falar nada nesse vídeo, mas cheguei pra ganhar. Vamos ver. Tá, fechou? Foi? Cheguei pra ganhar. Vamos lá. Vamos passar pelo processo, legal? Aquecimento. Lembrar pra garotada que a garotada de até 11 anos, eles têm um pouco de receio na questão do cabeceio e da bola bater no rosto. É porque também tem que trabalhar com uma bola apropriada pra garotada abaixo de 11 anos. Exatamente, Rafael. Perfeito. Então, bola adequada, na hora de orientar, olho aberto, boquinha fechada. Começam sempre com bolas próximas, eles mesmos remissando a bola pra eles e aí vai aumentando a distância, aumentando também o desafio pra garotada. Mas pra esses dois aqui, que já são peras no cabeceio, a gente vai ter uma parte lúdica e no final um desafio. E aí eu quero ver quem vai ter o melhor tempo de bola pro cabeceio fazendo o outro. Um vai agarrar e o outro vai tentar o cabeceio. E ó, a gente vai ter uma presença especial de um zagueirão brabo que vai marcar esses caras. Pitbull brabo. E quem vencer, quem vencer, na ideia de quem perder, vai rolar pra ele dar bolada, não é isso? Eles estão gostando da bolada, eles gostaram disso aqui. Ele quer revanche, ele quer revanche. Ele quer revanche. Vamos então pro aquecimento, ok? Eu vou demonstrar o aquecimento. Rafael, eu vou pedir que você fique na faixa escura ali pra mim. Esse agente vai fazer o empilhado hoje? É, nesse momento não, que aí vamos fazer alternadamente, tá certo? Então faz o... Eu tô aqui aprendendo. Isso. Rafa, bola na mão, por favor. Bola na mão. Ah, então vocês vão pro aquecimento, vão fazer um exercício de coordenação, movimentação, elevação frontal. Chegou no lado, começou a bola, devolveu, voltou. E jogou. No segundo momento, na segunda repetição, um, dois, puxar. Você joga pra bola um pouco mais alta, pro salto. Saltou, voltou, olho aberto, boca fechada, devolvendo a bola na mão. Ok, Dudu? Ok, Rafael? Vamos lá? Cuidado aí com a língua, hein? É, boca fechada pra não morder a língua. Tá com vontade de comer carne, vai no mercado. Vamos lá, churrasco na casa de quem? Vamos lá. Foi, Rafa, movimentou. Isso. Um, vamos lá. Elevou. Isso. Isso, exatamente, voltar executando, vai. De novo, agora saltando, vai, saltou. Isso, executou. Saltou. Isso, bom. Exigindo. Quatro repetições, quatro repetições. Exigir, vamos exigir. Tem que exigir do jogador. Sem sair do chão. Elevou, fez o movimento do chicote, olho aberto, boca fechada. Retornou repetindo. De lá, começa executando lá, vai. Isso, voltou. Agora, de novo, vai saltar. Ele repete e vai saltar o exercício. Isso. Isso. Voltou. Atenção na direção. Boa, Dudu. Perfeito, Rafa. Perfeito, Dudu. Estamos muito. Excelente. Estamos bem, estamos bem. Estamos bem, estamos bem. Bom, bom, bom. Agora, 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 nós vamos, como a gente faz parte da Escola Flamengo, né? A Escola Flamengo também tem o Lúdico. A gente vai organizar uma brincadeira para eles aqui, que é a queimada, onde eles vão treinar também esse cabeceio e o tempo e o deslocamento, ok? Eu vou me posicionar no fundo do campo. Um jogador vai ficar na faixa escura, Rafael ou Dudu. Eu vou arremessar para o jogador que está do lado oposto e ele vai tentar executar o cabeceio para acertar um ao outro, ok? Se agarrar vale ou não? Só tem que fugir. Só tem que fugir. Só fugir. Aquela escapada do desafio. Aquela bolada? Aquela bolada do desafio anterior. Aquela bolada? Exatamente. Para relembrar um pouco, né? O que mandou ele voltar isso? Aquela bolada? Para relembrar um pouquinho, né? Vamos ver. Desafio da queimada com treinamento do cabeceio. Tempo de bola para cabecear. Lembrando, bola na testa, olho aberto, boca fechada. Preparado três repetições para cada um. Dudu não pode olhar para mim. Olha para o Rafael. Exatamente para o tempo de execução. Fica de frente para o Rafael. Eu vou jogar a bola e ele vai tentar te acertar. Errou! Boa, olha. De novo. Errou! Vai que ele está dormindo. Vai que ele está dormindo. Errou! Boa, Rafael. Boa. Trocou agora. Trocou agora. É isso. Ninja. Ninja, né? O Ninja. Está muito Ninja. Atenção, rapaz. Mais para frente. Olha o Rafael já fugindo. Olha ele já fugindo do desafio. Mais para frente, Rafael. Vamos lá. Preparou, hein? Vai, Leandro. Errou! Vamos, Dudu. Queimou! Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Agarrou, agarrou. Na regra era acertar, né? Era acertar. Na regra ele perguntou. Pode segurar. O Ronaldo falou. É o chefe do jogo. Pode segurar. Pode segurar. E aí. Vamos, vamos. Já ganhou de uma zeta. Vamos, aê. Está acertado aí. Valeu? Então, galera. Perfeito. Maravilhosa a execução de vocês. Você consegue me dar bolada. É, está difícil, né? Está difícil. Está chegando no final do vídeo. Agora, no final do vídeo, eu desafio. Eu acho que vai chegar a sua vez. Eu olhei ali no desafio. O cara que o chefe vai jogar assim contra mim? Já ouviu falar de Pix? Então, é o seguinte. Ele treinou ali, eu vi. Foi para o TikTok, não é isso? Não é isso? Ele treinou e ele está doido para te dar uma bolada. Ele já perdeu o desafio, só que não tinha prenda. A gente tem que chamar o nosso zagueiro, hein? Agora, no desafio, a gente foi no zagueirão. Meu zagueirão. Meu zagueiro, firme, bravo, vamos embora. Pitbull. E aí, como é que vai funcionar o desafio? Vou ficar no escanteio. Vocês vão sair de fora da área. Um vai ficar no voo e o outro fora da área. Certo? E o nosso zagueirão ali no meio. São três repetições para cada um. O zagueirão não vai atrapalhar ou ele vai ser? Então, como são três repetições... Olha o zagueirão chegando aí. Chega aqui, meu zagueirão. Chega aqui, meu zagueirão. Olha o forte do nosso zagueirão. Firme, bravo. Cara de firme. Prazer. Aí, já sabe. Seja bem-vindo, Lucas. Olha, aí. É tudo no pico, cara. Tudo no pico, cara. Já sabe. O dono da bola. Tudo com o meu chante. E aí eu vou executar um cruzamento. Em duas repetições, o Lucas vai ficar parado. Vocês vão se movimentar para atacar a bola e tentar fazer o gol um no outro. Uma é a Vera. E uma ele vai a Vera realmente para tentar atirar. Vocês vão ter que dar aquele gato bacana, né? Para enganar os zagueiros. Sem falta. Exato. Sem falta. Mas é cabeceiro, o vôleio, o quê? Cabeceiro. 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 É o tamanho do maluco. Não é o tamanho. Irmão, Romário nunca reclamou disso. Ídolo do Mengão. Nunca reclamou. Nunca reclamou disso. Contra o suéco. Por quê? Contra o suéco. Que isso, cara? Não estimula. Aí, tá merecendo a bolada ou não tá merecendo a bolada? Tá merecendo a bolada. Olha só. Amiguinho violento esse, hein, rapaz? O que o professor faz nessa hora? Pô, nessa hora, acho que bota o amiguinho pra tomar a bolada. Não bota, não. Não, não. Não, não. Mentira. O que que faz? Tem que tirar. Na hora a gente chama, explica pro coleguinha o fair play, né? Não pode agredir. Futebol é lazer. Alegria, né? Sempre. Brasileiro, isso tá no nosso sangue. Brasileiro gosta de alegria. Isso aí deixa pros outros que querem pegar a vez. Aqui na escola Flamengo. Lição que você aprende. Lição que você aprende. Aprendeu, aprendeu. O cara é sensacional. Já aprendeu, já sabe que isso vai acontecer. Então vamos lá. E aí o outro fica no gol. Exatamente. Três vezes pra cada um. E aí vence o desafio e tem que conseguir fazer o gol. Já que tu começou todas, tu começa essa também. Vamos ver. Não tem problema não. Não tem problema não. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo. Vamos lá. Vamos fazer esse arremesso com a mão, ok? Pra facilitar. O goleiro fica no... O que é isso? O goleiro fica no gol. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. A primeira por trás do zagueiro. A segunda pela frente do zagueiro. E a terceira tem que enganar o zagueiro aí pra gente conseguir o cabeceio, ok? Nesse primeiro momento o zagueiro parado. Vamos lá. Atenção. Vai, Rafa. Primeiro. Isso. Defendeu, Dudu. O sal ali, ó. O Santos. O Santos bem. 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 Isso. Foi. Boa. Excelente, excelente. É assim que se faz, dificultando as ações do goleiro. Três. E agora? Terceira. Joga essa bola no alto. Agora eu preciso coordenar com ele pra gente enganar ele. Ó, o pixel, o pixel, o pixel, o pixel. Não. Atenção, hein. Atenção, hein. Vamos lá, hein. Valendo, hein. Agora com a marcação do zagueiro, hein. Valendo, vai. Zagueiro veio. Zagueiro veio. Zagueiro veio com esse pé. Qual o tamanho do pé do zagueiro? 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 Resolveu porque eu tirei. 45. 45. Zagueiro está 45. Zagueiro veio com o pé, mano. Olha, tem sensação na bola. Límpa ou não foi limpa? Na bola. Aqui, ó. Foi limpa. Foi limpa. Foi limpa. Vamos lá, Dudu. Buscar o parado de novo. O primeiro é aqui atrás, né? Isso. Você sai de fora da área. Ataca a bola. Sai de fora da área. Ó, chega mais pra frente na linha do pé. Foi jogada exatamente aonde? Aqui atrás ou lá? Aqui não teve essa declaração comigo, não. A primeira, a primeira você vai deslocar por trás do zagueiro. A segunda, você vai dar o gato. Vai fingir que vai atrás. Vai retomar a frente, né? Na frente do zagueiro. E a terceira é com marcação do zagueiro. Então vamos lá. Vamos à primeira execução. Vai. Boa. Boa. Repetiu, ó. Aconteceu, meu Deus do céu. Boa. Boa. Na segunda. Balançou. Deu o gato. Veio a frente. Boa. Rapaz. Bateu firme, hein? Bateu firme, bateu firme. Ih, um a um, hein? Um a um, hein? Um a um, hein? Olha a hora. Pera aí, pera aí. Um a um. Agora tá valendo a bolada. E vem cá. A gente não combinou se der empate. O que que acontece no empate? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se der empate, vamos aperta com o zagueiro aberto. Mais uma pra cada um com o zagueiro afirmado. Boa. 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 Vixe, rapaz, tá bravo. O planinho dele, o planinho dele tá... Meu zagueiro, com tudo agora, hein? Meu zagueiro, vamos lá, hein? Vai, Leandro, vai. Errou. Ui, ui. Foi bom. Olha, estratégia excelente. O zagueiro não pegou até. Estratégia excelente. Estratégia de atacante. Estratégia de atacante. Enganou o zagueiro, porque o zagueiro perdeu o pé. Joga essa bola aí no pagode. Vamos para o pagode, vamos para o pagode, vamos para o pagode, vamos para o pagode. O zagueiro quer festa, o zagueiro quer lutar na cabeça. Atenção para o cotovelo, hein, coleguinha. Preparando, hein? Está valendo, hein? Boa. Foi boa tirada, boa tirada no zagueiro. Já tirada, né? Zagueiro afobado, está vendo? Já tirada, né? Romário, 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 falei. O zagueiro achou que ia ser mole, Rafael. Olha aí. E aí? Sem planinho, hein? Sem planinho, hein? No pagode, no pagode. No pagode, Fabiano. Olha, no pagode o goleiro também vai, não vai? Ih, rapaz. Atenção. Valendo, valendo, valendo. Não vai, cara. Ah, Valdino. Corta. Rapaz. Não. O que é isso? O que é isso? A bola foi na segunda, cara. A bola foi na segunda, cara. Não, o que é isso? 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 Pelo amor de Deus, produção. O aval está 0x0, ele também não fez o gol. Pelo amor de Deus. 0x0. Ele não fez o gol, 0x0. 0x0, tem risadinha. Pelo comentário aí, o que você está achando, cara? Tem risadinha, tem risadinha. Atenção, hein? Caprichou, hein? Já era. Não, a bola aí. Não. Sai de fora da área, sai de fora da área que é melhor. Não encosta no zagueiro, não. Preparou? Valendo. Aí, ó. Aí, ó. Ah, estou aqui, estou aqui. Eu acho que eles estão cansando, hein? Desafio vai parar por falta de área, hein? Atenção, preparou? Boa! Excelente, excelente. Vambora. Zagueiro que chegou, o que nós fazemos. Vocês estão com medo de tomar a bola na esporte. Vambora! Mas é isso, cara. Vambora, o zagueirão, cara. Vambora! 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 O zagueiro, o que aconteceu? Ele teve tanto lugar. Olha como é que é importante pro atacante, o debrear o zagueiro. Tá? Ele sofreu tanto com o balanço. Ele balançou pra trás e pra frente. E aí no último lance, ele achou que ia ter o balanço e ele ficou. Foi o tempo que o Dudu precisou pra chegar na frente e conseguir o Cabecei com sucesso. Vambora! Tem que mudar isso aí, rapaz. Tem que mudar isso aí, rapaz. Tem que mudar isso aí. Vambora! 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 Antes, vamos só deixar claro aqui um termo de compromisso e de acordo. A bolada não demite. A bolada não tem redução do salário. A bolada não tira da iota. Fechou? E aí? Mas vale desviar? Não. Hoje é de costas. Hoje é de costas. Hoje é de costas. Zagueiro pode bater uma? Não! Não! Você que passou o copo! Deu mole o zagueiro que... O zagueiro tinha que estar comigo aqui. O zagueiro tinha que levar a bolada. O zagueiro tinha que levar a bolada. E eu acho que é o zagueiro que tem que levar a bolada dos dois aí. Eu e o zagueiro... O zagueiro deu mole. Eu e o zagueiro... Vamos lá, zagueirão. Vamos lá, zagueirão. Vamos para o desafio da bolada. O vencedor vai ter três oportunidades a partir do churado. Do churado. A partir do churado. A partir do churado. A partir do churado. Do churado. Do churado. Ele vai ter três oportunidades para acertar uma bolada do nosso rapa. Legal? Atenção. Para bem. Não, senhor. É do churado a marca, ok? De ladinho. De ladinho, de ladinho. De ladinho, de ladinho. Caprichou. Foi. Errou a primeira. Que beleza. Agora ele dá certo aí no gol. De canhota, de canhota. De canhota. E a canhota? E a canhota? Cadê a canhota? Aquela canhota. Vai no sério, vai no sério, pal. Pô, nem se mexeu. Ele nem se mexeu. Nem que me mexia, sabe por quê? Porque é sorte, pal. Ele ganhou ali na sorte. Isso foi sorte aquilo ali. Porque foi combinado. Olha lá, a cumplicidade. A cumplicidade dos dois. Filma isso daí porque é a cumplicidade dos dois ali. Eu não posso fazer essas coisas, independente de termos, de tudo. Galera, vocês estão vendo aí que a gente está sendo, né? A gente está sendo aí meio minado por dentro. No outro vídeo, três segundos que colocaram ali. Esse vídeo agora tem uma combinação. Então, é uma beleza, é uma beleza. Está 2x0 para ele nos desafios? Na verdade, não. Está 2x1 porque tem um desafio lá na outra rede que vocês têm que conferir também. Que eu ganhei. Isso aí, galera. Então, olha... O da outra rede? O da outra rede? Fez um gol. É, tá bom. Aí. Então, está 2x1? Está 2x1? Olha, só daqui que se faz são 2. Tem 2 no Tik Tok que eu ganhei. Que isso? Tem 2 no Tik Tok que eu ganhei. E cá, na escola tem matemática também? Eu não disse não. A gente tem que botar umas aulas de reforço de matemática aí. Assim? Porque ele não está sabendo contar, não. Olha, com esse... A galera vai contar para mim. Esse vídeo é um. Já deixa nos comentários aí. Então, conta que tá um focado. O último é assim que se faz mais um. Vocês vão lá no Tik Tok. Vão seguir, curtir e tal. Vocês vão ver que tem 2 que eu ganho lá. E um que ele ganha. 4x1. É importante isso. Sigam a gente nas nossas mídias sociais. Se inscrevam no nosso canal. Curte. Compartilha. Aciona o sininho. Sininho. Aciona o sininho aí. Para receber as notificações dos nossos desafios aí. E posso te falar? Já deixa nos comentários aí. Porque da próxima... Eu gosto que eles... Vai rolar. Eles veem as análises de gols. Podcasts e tudo mais. Eles veem lá. Porque a hashtag Dudu é ruim. Hashtag Dudu não sei o que. Chega na prática. Só dá Dudu. É só isso que dá. Mas é isso. Combinado. Combinado para a questão aí do congoleiro. Entendeu? 3 segundos a mais. Mas beleza. Em Brasil serve mais desafio. Isso aí. Eu quero que eles vão ficar de olho. Eles vão ficar de olho para ver que não é cagada. Comenta aí. Comenta. Vai nos comentários. E mete bronca aí. E convida, né? Convida a Escola Flamengo. E se você... Isso aí. Quer ir lá. Quer a gente na unidade. Exato. Comenta aí. Fala. Vem para a escola tal. Que a gente vai com o maior prazer. É isso. Legal. Tamo junto, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.